Fala navegante e hoje é dia de pedir um frango frito e não é de qualquer lugar é de um dos lugares que diz ter o melhor frango frito do mundo é do KFC uma das maiores redes de fast food do mundo então já vamos pedindo eu vou pedindo aqui pelo Uber Eats que é o aplicativo de delivery que eles utilizam e tem a parceria para fazer o pedido eu vou pedir aqui no Pátio Paulista a unidade deles aqui no shopping Pátio Paulista eles têm algumas promoções tô pedindo de sexta-feira tem lanche mas o que eu quero pedir aqui são os clássicos baldões e eu vou pedir esse mega balde doze pedaços que você tem ele misto receita secreta e receita crocante se eu não me engano a receita secreta deles é uma mais apimentada e a crocante obviamente acho que diz que ele é mais craqueladinho eu vou pedir aqui um molho barbecue para acompanhar e um molho ranch eu gosto bastante salada eu vou deixar para uma próxima e refri também não vou pedir e vou pedir esse baldocinho de chocolate ao leite vamos ver qual que é desse baldocinho adicionar ao carrinho bora pedido e para você que não conhece o KFC é o Kentucky Fried Chicken que é uma rede na verdade uma das maiores redes de fast food do mundo se eu não me engano tá em quarto lugar é muito forte nos Estados Unidos e iniciou no estado do Kentucky com o famoso Coronel Sanders e ele desenvolveu uma receita através de 11 ingredientes secretos que até hoje eles trazem ingredientes secretos e durante muito tempo ele tentou 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 e conseguiu franquear essa receita e hoje são vários restaurantes franqueados aí pelo mundo e aqui tá o Instagram deles você pode olhar é um Instagram bacana tem bastante interação vale a pena você dar uma seguida e eu tô curioso para a chegada desse baldão aqui faz muito tempo que eu não peço o KFC na verdade eu não lembro da última vez em que eu comi o frango frito do Coronel Sanders pronto já chegou já desembalei tudo higienizei e tudo mais já coloquei até aqui no prato para ficar uma belezura e ficar mais apresentável então vamos aqui para o primeiro pedaço é praticamente um frangão inteiro que tá dentro desse pote aqui né um pote que é aconselhável para quatro pessoas vem bem servindo tá pegar um pedacinho aqui ó a espécie do Coronel Sanders são os 11 ingredientes secretos mas dá para sentir por exemplo a páprica pimenta do reino sal orégano bem temperado bem gostoso mesmo um sabor óbvio que a fritura se tiver pessoalmente na loja no restaurante deve ficar muito mais gostoso muito mais crocante mas para um delivery tá valendo tá bem gostoso é importante falar que essa opção que eu peguei e do balde do mega balde que vem com vários pedaços ele vem com um pedaço junto com o osso tá então não é aquele pedaço de tirinhas tal que às vezes vem sem osso vamos colocar um pouquinho no barbecue humm o barbecue é um veneno né mas é um delicioso nossa muito bom um barbecue uma combinação maravilhosa e aqui pegar depois pegar essa parte aqui esse crocantezinho é que nem um torresminho crocante né vou deixar até aqui de lado para pegar com mais mais tempo vou provar isso daqui que é o crocante despedaçando ele é gostoso é um frangão empanado clássico mais crocante você sente o crocante de novo fritura veio para cá se tivesse lá com certeza deve ser melhor eu preferi o com molho do coronel sudders vou colocar com molho molho do rancho para quem não sabe o molho do rancho é meio que uma espécie de uma maionese de leite com creme azedo e tal que vai melhor com salada molinho campeão mesmo com frango está sendo barbecue o rancho acho que dá até para não pedir uma próxima tá gosto do rancho mas não foi uma combinação muito gostosa aqui esse molinho com o frangão eu vou pegar agora provar o baldolino aqui que é a sobremesa deles uma espécie de brigadeiro tá eu acho que eles mandaram errado que eu pedi o chocolate ao leite mas veio aqui o chocolate branco acho ó eu pelo menos intenso aqui com chocolate branco mas tá valendo vamos provar receite bem o leite com lençaba açúcar né gente só tem sal coisa saudável aqui na mesa hoje bom veio pouco tá a quantidade dele é bem pequena é para uma pessoa acho que pelo preço fica um pouco elevado mas eu vou terminar agora esse prato e eu já volto com o ranking finalizado para você mãos devidamente limpas e bora para a nota final do delivery do kfc e a nota do delivery do kfc é 27,5 de 36 possíveis e dentro das coisas que eu olhei aqui o que mais pegou por exemplo é a questão da apresentação por três pontos é inclusive a nota é 3 no quesito apresentação primeiro deles é que a sobremesa eu acabei pedindo chocolate ao leite e no final das contas veio para mim chocolate branco pelo menos é o que eu acabei concluindo não sei se não teve esse erro e eu que tô falando besteira se eu tiver e alguém souber e também já aproveita para comentar o outro ponto é que na apresentação no que veio tanto eu pedi o misto né veio tanto com o tempero do coronel sanders e também o crocante é visual é visual mas fazia muito tempo que eu não pedi o kfc e eu fiquei um pouco na dúvida aí no começo tal não que vá atrapalhar a experiência nem tô tirando uma pontuação gigantesca em cima disso mas é mais se tiver algum detalhe é o com crocante é x e o sem crocante é y e um outro ponto eu acho que assim ó o que dá para ser feito por exemplo essa embalagem é a mesma embalagem se você for no restaurante eu acho que para o delivery pode ser feito alguma coisa que seja um pouco mais rígida que dê uma sustentação melhor e principalmente acabe abraçando acabe fechando mais na hora que a gente abriu a embalagem a gente viu que estava um pouquinho mais afundada eu já cheguei já vem outros vídeos também de pessoas tiveram problema com o molho aqui a gente não teve que o molho veio super lacrado então não teve nenhum problema mas veio ali um pouco mais afundado acho que dá para tentar ver alguma coisa que seja alguma coisa mais plástica tal que ou mais rígida mesmo assim com alguns furinhos algumas coisas para não deixar é não perder a textura e ao mesmo tempo manter também a temperatura então isso daí é um adendo que eu tô fazendo em relação à apresentação achei nada super espetacular então por isso acabei tirando esses pontos mas muito mais aí pelo erro que veio do produto errado e uma outra coisa que pegou bastante foi em relação à quantidade a quantidade do balde né do mega balde eles aconselham que são para quatro pessoas vem 1,2 kg mais ou menos então é bastante coisa sim é bastante coisa mas eu acredito que para três pessoas é que vai ser mais adequado por que eu tô falando isso porque a hora que a gente terminou todo o baldão aqui a gente pesou o cemitério ou seja os ossos que sobraram dos pedaços de frango tal e a gente viu que só no cemitério por exemplo tinha mais ou menos uns 200 gramas em cima do frango então você tem 1 kg de frango mais ou menos vai dar seus 300 e pouco se você fizer em três pessoas dá para quatro pessoas dá para quatro pessoas mas talvez você vai ter que pegar alguma coisa a mais para complementar depende muito da sua fome e outra que eu tô olhando a questão da porção dos frangos mesmo né são seis pedaços de cada tipo então são 12 ao total se cada um for comer três pedaços lembrando que tem pedaço gigante tem pedaço menor então você vai ter que fazer o seu ponderado dá para quatro pessoas mas eu acho que o mais aconselhável é para três pessoas e uma outra consideração que eu tenho que fazer em cima disso eu acho que é onde pega mais também em relação à sobremesa acho que veio pouca sobremesa pelos por ser sete reais inclusive acho que daria para tentar ouvir um pouco mais ou o valor no caso ser um pouquinho mais em conta talvez sem alguma coisa em relação a delivery taxa não sei quanto que custa lá pessoalmente no presencialmente na loja talvez seja mais barato mas para o delivery eu acho que fica um pouco mais puxado e no quesito de molho se possível viesse com mais molho por exemplo ficaria mais aconchegante melhor aí para mais pessoas se servirem o barbecue por exemplo acabou rapidíssimo aqui e já o molho ranch também não foi aquela espetacular escolha que eu tive eu deveria não ter pedido ele deveria ter pedido o buffalo wings que eu tava querendo pedir mas acabei pedindo o molho ranch que eu não achei um sabor muito gostoso em si do molho ranch do KFC mas talvez ele acompanha melhor com a salada a salada que é um pouco mais aconselhável também falando do sabor tem bastante sabor sim na comida você vai sentir isso daí no frango é mas acho que dava bater um pouquinho mais às vezes talvez é bastante gorduroso também é bastante oleoso óbvio que é fritura por isso eu tirei um pouquinho do sabor em si mas ele tá bem gostoso é um super gostoso frango então não é não é nada que você vai falar nossa não é saboroso pelo contrário é bem saboroso sim tem o segredo tem o próprio tempero aí né do coronel sander tem aí o segredo dos 11 ingredientes tal tudo esse mistério em cima do tempero que algumas pessoas falam aí que a pimenta branca mas enfim é o que eu coloquei em relação à textura veio bem crocante mas é fritura é delivery tem que considerar isso daí não é a mesma experiência de você estar num restaurante e comendo ali a fritura logo após ela ter sido feita mas eu por isso eu tirei um pouquinho em relação à textura eu acho que dava para ser um pouquinho melhor mas talvez é não tava naquele espetacular então por isso não dou a melhor nota em relação à textura tempo chegou super rápido chegou abaixo do tempo então não tenho que falar e temperatura tava boa só que também não tava daquele jeito excelente então por isso não dou a nota máxima o preço acho que pela quantidade eu já deixei mais claro aí porque mas é um bom delivery para você pedir se você tá querendo um frango frito daquele bem classudo mesmo que vai chegar com tempero vai chegar bem gorduroso assim se você é daquele time que prefere algumas coisas mais gordurosas então você vai gostar mais se você é daquela pessoa que não curte muito gordura talvez não seja a melhor opção para você ele é um frango que você chega bem suculento em relação à gordura mas é uma boa experiência para você ter principalmente para você provar e com mais pessoas eu pensei que daria para a gente tentar às vezes acompanhar com arroz alguma coisa assim mas eu acho que é muito mais para você fazer de finger foods mesmo para você estar com a galera pedir um baldão pedir mais acompanhamentos ele faz mais sentido aí então é isso espero que você tenha gostado se você gostou deixa seu like se você não é inscrito no canal se inscreve e compartilha esse vídeo para que ele chegue a cada vez mais pessoas e mais gente vem aqui para o canal para o descobridor dos sete bares eu vou ficando por aqui mas eu encontro você no próximo bar ou vídeo de delivery